A alimentação servida no Hospital Geral de Palmas voltou a ser alvo de reclamação dos profissionais da enfermagem. Desta vez, o sindicato da categoria denunciou que uma larva foi encontrada na salada servida durante o almoço. A empresa responsável pela alimentação no HGP é a FBK Alimentação, que também atende outras unidades da rede estadual. A empresa afirmou em nota que não há alimentos suficientes que provem que a foto se refere às refeições distribuídas pela empresa. A comida da unidade vem sendo alvo de reclamações desde o ano passado. Em outubro, um profissional foi surpreendido ao encontrar larvas de mosca em um pedaço de frango. Em outra ocasião, tinha sido encontrada uma lesma também na salada. A situação foi denunciada pelo Sindicato dos Profissionais da Enfermagem. O secretário de Saúde, Afonso Piv, informou que o caso está sendo apurado e há um processo para licitar novamente o serviço de alimentação do HGP e demais unidades para outra empresa. O setor de alimentação do HGP é alvo de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Tocantins. Nesta semana, a Justiça deu prazo até 16 de fevereiro para que a Secretaria de Estado da Saúde apresente um cronograma para a reforma e adequações no refeitório e cozinha da unidade. A decisão também deu o mesmo prazo para a empresa fabrica nutrição e alimentação comprovar a adequação dos serviços conforme apontamentos feitos pela Vigilância Sanitária de Palmas após inspeção no local. A firma deverá corrigir o fluxo de boas práticas de manejo e manipulação dos alimentos, entre outras determinações. O secretário afirmou que as obras já estão sendo feitas em todo o hospital e o prazo para a conclusão é de até oito meses.